Zé Goperto é diretor e presidente do Sergipe Previdência. Atenção, o projeto foi aprovado ontem. Diferente do que diz aí o irresponsável que exerce o mandato, de que os deputados atenderam ao governador, o governador foi inteligente, recuou em relação ao projeto inicial, que não oferecia garantias nenhuma de vida, de sobrevivência, ao Fina Preve, o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado, e apresentou emendas, aceitou emendas, negociou e atendeu, e tudo ficou razoavelmente bem, razoavelmente bem, porque não resolve o problema da Previdência. É um primeiro passo. Mas pergunto a vocês, Zé Roberto, o seguinte, o que significa para a Previdência em Sergipe, para o Fundo de Previdência, o que foi aprovado ontem na Assembleia, de forma clara? Boa tarde. Oi, Gilmar, boa tarde. Boa tarde aí, os telespectadores. Eu acho que alguns deputados falaram ontem que há mais de 30 anos que não se tomam decisões, diria, de impacto na Previdência de Sergipe. Eu acho que ontem foi um momento, assim, de maturidade, de profissionalismo, diria assim, certo, dos parlamentares de Sergipe. E aí eu estou me referindo a todos os 24, porque eu acho que todos, a grande maioria contribuiu para o projeto, e eu acho que a gente criou, de fato, as condições de ter, realmente, uma Previdência que seja sustentável para os próximos anos. Como se colocou hoje, algumas emendas ainda vão ser discutidas, algumas negociações ainda vão prosseguir, mesmo com a aprovação da lei, mas eu acho que o projeto que foi aprovado realmente é um projeto que tem uma substância muito mais interessante, com garantias, enfim, eu acho que ganhou a Previdência sergipana, ganhou a sociedade sergipana. Há uma necessidade de se abrir uma discussão ampla sobre a Previdência, e há uma preocupação nossa também, que queria que seja sua, com uma amortização, que seria o quê? Seria o tempo necessário para se acabar com o déficit da Previdência, para dar sossego, tranquilidade aos aposentados, e quanto mensalmente, ou quanto anualmente, teria que importar isso aos recursos públicos desse Estado. O Sergip Previdência tem esse estudo? Na verdade, Gilmar, nós estamos finalizando esse estudo junto com a Caixa, dentro de todo esse debate que começou sobre a Previdência, nós solicitamos a Caixa, quem é que faz as nossas avaliações atuariais, os cálculos sobre isso, esses estudos devem estar sendo finalizados aí, no início da próxima semana, que vai subsidiar, eu espero, o debate com relação à amortização do fundo novo, desse fundo que engloba o financeiro e o Fundo Previdência, para que a gente possa garantir que nós tenhamos, de fato, ao longo de 20, 30 anos, uma finalização desse déficit. Acho que as garantias que foram colocadas de uma ação de extrema importância, como os royalties, como o patrimônio, para que a gente coloque isso também como recurso da amortização. Algumas pessoas chamam de capitalização, eu estou chamando isso de amortização, que, na verdade, é reduzir o déficit. Eu acho que agora, com essa fusão dos fundos, a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. E hoje, inclusive, nós do Fundo Previdência tivemos uma reunião e vamos aí, em breve, estar apresentando algumas ideias com relação à questão dos ativos imobiliários. Porque não adianta para a gente ter terrenos, por mais valiosos que não sejam, se eles não sejam um ativo financeiro. Afinal, nós vamos acabar virando uma imobiliária, tomando conta de terrenos. Exato. Porque a gente está, de certa forma, apresentando, vai apresentar aí para a sociedade uma forma, diria, de transformar esse patrimônio em um ativo financeiro que gera receitas para o Fundo de Previdência. Ou seja, esses imóveis que passam, então, para o Serri Previdência, eles podem se transformar exatamente no... eles podem propiciar a criação de um fundo... um fundo... como é que se diz? Imobiliário. Isso. É possível? Isso. Essa é a ideia, Gilmar. Nós vamos conversar com vários especialistas, com várias instituições financeiras, para tentar achar a melhor solução. Porque cada imóvel, na verdade, tem uma característica peculiar. Então, nós já começamos a conversar, inclusive, com essas instituições financeiras, para apresentar soluções para, como eu disse, não adianta nós termos um patrimônio, nós temos que ter um ativo financeiro, ou seja, aquilo que realmente seja valorizado. E aí, vamos discutir se nós vamos usar esses imóveis para ser sócios de empreendimentos, ou se nós vamos usar esses imóveis para alienar, ou se nós vamos usar esses imóveis para que a gente possa criar um fundo onde as pessoas possam investir nesse fundo e, no momento adequado de valorização, nós vendermos esses imóveis e esse lucro ser distribuído entre os acionistas do fundo. Enfim, são discussões técnicas que nós já estamos avançando para que, na verdade, a gente transforme esse patrimônio que foi concedido à Previdência, através da lei que foi aprovada ontem, em realmente um ativo financeiro e que a gente não tenha apenas um monte de imóveis parados que não sirvam para nada. Veja, quando, para terminar aqui a entrevista, quando ainda o projeto estava em discussão na Assembleia, eu entrevistei você aqui no programa e entrevistei outras personalidades do governo do Estado que disseram que, havendo aprovação, o Estado poderia pagar não mais em duas parcelas, mas pagaria em apenas uma vez, ou seja, uma única vez, sem a definição da divisão em parcelas aos aposentários e pensionistas, mas lá para o dia 10 ou dia 11 do mês seguinte. Mas, hoje à tarde, o governo já surpreendeu e vai pagar a remuneração do mês de agosto, que terminou ontem, amanhã, sábado, dia 2, para os aposentários e segunda-feira para os pensionistas. Como foi que tudo isso foi feito? Por que isso foi possível? Na verdade, Dilma, essa é a decisão do governo, porque o que é que está sendo feito com a aprovação da lei, né? E conforme o texto da lei. Nós estamos transferindo todo o patrimônio do Fomprev para o Finamprev. Então, aquelas aplicações financeiras de resgate imediato, elas estão migrando do CNPJ do Fomprev, que não existe mais, para o CNPJ do Finamprev. Como com esses recursos de aplicação não haverá mais necessidade do Estado aportar todo o recurso, então, o governo optou, principalmente, daquelas aplicações de curtíssimo prazo, que vencem hoje, não ter que reaplicar, para depois ter que resgatar em três, quatro dias, porque isso poderia incorrer, inclusive, numa perda de rentabilidade nessa movimentação, e nós optamos por pagar os aposentados, com os recursos que dão para pagar hoje, e na próxima segunda-feira, os pensionistas. Nós já estamos montando, Gilmar, toda uma estratégia também de reaplicação dos recursos do Finamprev, já que eles vão ter um prazo mais curto do que tinham no Fomprev. E aí, eu queria aproveitar e dizer para você que fique tranquilo com relação àquela sua emenda, porque, desde sempre, desde o ano passado, que todas as ações do Sagit Previdência com relação aos recursos do Fomprev, elas são informadas mensalmente para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e continuarão sendo feitas assim. Eu acho que, queria lhe parabenizar pela sua iniciativa, mas dizer assim, que para nós, do Sagit Previdência, é fundamental essa transparência na gestão dos recursos. E nós fizemos isso, e sempre fizemos, o Sagit Previdência, sempre teve essa prática de transparência em relação aos recursos. Eu digo, inclusive, se as pessoas quiserem entrar no site do Sagit Previdência, estão lá todas as aplicações financeiras, aonde estão os recursos nos bancos, então, isso para a gente é um abraço. E nós vamos continuar assim, e eu acho que é importante, aquilo que se despertou, que a sociedade, como um todo, setor, movimento sindical, órgãos de controle, Ministério Público, Assembleia, esteja acompanhando e construindo essa gestão previdenciária. Então, quero dizer que em breve nós vamos estar enviando ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Assembleia, um dossiê de todas as ações, de todos os resgates, como foi pago, aonde está sendo reaplicado, para que essa nova visão da gestão dos recursos da presidência que você e alguns outros deputados também estão enfocando, seja feito da forma mais transparente e efetiva, porque esse é um desejo assim no Sergipe Previdência. Eu, como gestor, me sinto muito mais confortável em compartilhar as informações não só com o Ministério Público, mas com qualquer órgão da sociedade. Os sindicatos sempre têm portas abertas no Sergipe Previdência. Eu acho que isso é a gestão moderna e responsável se faz dessa forma. Tudo bem, então, José Roberto, presidente do Sergipe Previdência. Um abraço e um bom final de semana. Olha como você... Um abraço. Um abraço. Muito obrigado. Isso, muito obrigado. Não se preocupe, não. Um abraço, muito obrigado. Bom final de semana.